O leão é acostumado a alimentar a gata pipoca Em contato com a gata, que sem ele saber estava contaminada com a esporotricose ele também acabou infectado O jovem diz que ficou doente por seis meses Sentiu febre e uma forte pressão nos pulmões Teve bolhas e feridas por várias partes do corpo e mesmo curado, ainda apresenta as marcas As feridas ficaram bem expostas Ficaram bem expostas, parecia que estava uma coisa viva que ultrapassou a camada da minha epiderme, da minha pele Ficou bem exposta mesmo E logo depois disso eu comecei a sentir não só as febres que eu sentia pelo período noturno Eu senti que aparentemente havia alguma coisa andando dentro do meu corpo Acredito que tenha sido fungo A gata foi tratada e vacinada pelo centro de zoonoses E o leão, depois de curado, não possui mais contato direto com o animal Eu evito agora qualquer tipo de contato Não só com o gato, com o cachorro também Porque uma coisa que eu me lembro bem foi na hora que eu encostei nela Não sei te explicar O meu dedo ficou flácido A pele do meu dedo ficou flácida Eu fui logo rápido já lavar com água sanitária e sabão Porque ficou muito mole a parte do meu dedinho aqui Que foi onde apareceu o primeiro ferimento A esporotricose é uma doença de origem infecciosa Transmitida por fungos e que pode afetar tanto animais quanto humanos A ocorrência maior é em gatos Sendo diagnosticada precocemente, tem tratamento e cura E a esporotricose, especificamente, que é causada por um fungo que vive no solo Ela é uma doença de tratamento muito difícil Se caracteriza por doenças circulares, feridas circulares Que tem dificuldade de cicatrizar Esses ferimentos nos gatos, principalmente Geralmente são ferimentos na cabeça, no focinho Mas por que a doença é mais resistente em gatos? O gato tem aquele hábito de esconder suas fezes no solo De cavar e esconder suas fezes e urina no solo E o fungo mora no solo, na terra Em casca de árvore Inclusive o nome popular da esporotricose é doença do jardineiro Geralmente essas pessoas são muito acometidas com essa zoonose Em humanos já há casos de esporotricose em Manaus Em 2020 foram três casos registrados Em 2021, 100 casos E este ano, 70 casos até o mês de junho O telefone de contato com o centro de zoonoses é pelo WhatsApp O número é o 98842-8484 O maior número de casos da doença Tanto em animais quanto em humanos Foi identificado na zona oeste de Manaus Especialmente aqui no bairro Santo Antônio E também no bairro da Glória E a prefeitura emitiu um alerta para toda a cidade Se você identificar um animal, seja gato ou cachorro Com qualquer tipo de ferida Deve acionar imediatamente o centro de zoonoses Por meio do WhatsApp Se você tiver um animal na nossa casa Com qualquer lesão na cabeça ou no corpo Já é suspeito de esporotricose E nesse contato você vai estar agendando o atendimento Que vai ser realizado no CCZ Nós temos o atendimento veterinário gratuito E também temos o medicamento Para o tratamento dessa doença O centro de controle de zoonoses Faz o acompanhamento dos casos suspeitos Nas áreas onde estão ocorrendo o maior número da doença Aqui no centro encontramos a gatinha Nina Que apresenta estado grave da doença E é examinada pela veterinária Celi Gomes Responsável por cuidados com animais Acometidos pela esporotricose A tutora da gatinha também foi infectada E passa por tratamento Ela já está em tratamento Com a esporotricose humana E no caso da Nina Ela tem uma dificuldade em se alimentar Em tomar medicação E aí Há algumas semanas que a gente já disponibilizou Essa medicação para ela E ela já vem fazendo tratamento São casos de animais Também que se contaminam São animais sadios Mas não são castrados Vão para a rua Brigam com outros animais Através de arranhadura Mordedura E acabam se contaminando E acabam trazendo para casa O fungo E acaba contaminando Foi o que aconteceu com a dona da Nina A esporotricose em gatos Causa feridas profundas Geralmente no focinho E nos membros Que não cicatrizam Podendo progredir para o resto do corpo O animal tem perda de peso Apatia e secreção nasal Animais mortos pela doença Devem ser cremados Para evitar contaminação É importante não realizar curativos locais E não banhar os gatos Com esporotricose Em humanos A esporotricose acomete a pele Causando lesão única ou múltiplas Iniciando pelo local Onde o fungo penetrou As lesões iniciam com caroço Que pode se romper Formando uma ferida De difícil cicatrização É importante que seja providenciada A castração de gatos saudáveis Para diminuir as saídas às ruas Reduzindo a possibilidade De transmissão da doença Se não tratada A esporotricose pode matar 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 A esporotricose pode matar